Foi inaugurada na Biblioteca Municipal de Bragança a exposição Primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul. A iniciativa visa mostrar como foi sobrevoar o Atlântico com o hidroavião Ferry 3, pilotado pelo Almirante Cago Coutinho e pelo Comandante Sacadura Cabral. Para o município de Bragança é importante esta exposição da Primeira Travessia do Atlântico, por forma a darmos a conhecer também a comunidade brigatina que nos visita e também à comunidade escolar. Não neste período, porque ela vai estar há muito pouco tempo, vai estar de hoje, 25 até dia 4, mas ficou já o desafio e o compromisso também por parte da Comandante Cago Coutinho e da Força Aérea para ela voltar mais completa também a Bragança e então aí sim a comunidade escolar poder tirar partido do conhecimento e daquilo que esta exposição pode permitir. Portanto, ficámos a conhecer a importância que esta travessia teve para a Europa, para Portugal, acima de tudo, através destes painéis belíssimos, através das imagens, através do próprio texto e poderem fazer aqui uma exploração muito interessante e ficámos a conhecer melhor quem foi da Coutinho, quem foi Sacadura Cabral e a importância que tiveram para este país, para a Marinha e para a Força Aérea em particular. O Coronel Mouta Raposo explica como esta navegação aérea foi um grande feito para Portugal. Para Portugal, garantidamente, que é importante, a travessia foi feita em 1922 e é uma travessia que tem muito científico e muito corajoso, ou seja, do trabalho desenvolvido pelo Almirante Cago Coutinho e pelo Comandante Sacadura Cabral, em particular pela parte científica desenvolvida pelo Almirante Cago Coutinho, levou a que fosse possível fazer uma navegação aérea recorrendo a equipamentos de navegação sem necessidade de referências no solo. Isso é que é a grande vantagem. O sustento que ele adaptou com uma bolha de maneira a simular o horizonte a poder tirar as medidas durante o voo, as medidas astronómicas, levou a que até perto dos finais dos anos 50, esse equipamento ainda fosse usado em aviões comerciais até depois do aparecimento de equipamentos tecnologicamente mais evoluídos. Sendo importante para Portugal, é importante para todas as cidades e para todas as pessoas. O facto de estarmos em Bragança bem, mas sempre que era importante para a comissão da VAL, construída pela Força Portuguesa e da Minha, trazer de novo ao conhecimento dos portugueses este feito que faz 100 anos agora e que teve muito eco na altura, que é em Portugal, que é no Brasil. E a maneira que nós encontramos de poder transformar esta viagem no tempo real foi fazer uma exposição com esta dimensão e com este layout e com este intuito e poder circulá-la pelas diversas cidades do país, capitais e outros que se associaram. Bragança, na primeira hora, se mostrou disponível para receber e é com muita grávida e muita honra que cá estamos. A exposição sobre a primeira travessia aérea do Atlântico Sul vai estar na Biblioteca Adriano Moreira até ao próximo dia 4 de setembro.